é isso aí é isso aí é muito doido esse bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia na verdade já é boa tarde tá boa noite galera hoje vai ser meio meio corrido porque eu não seria esse vídeo aqui aí para hoje mas eu preciso fazer esse vídeo aqui que é para vocês verificar algumas coisinhas aí que tá acontecer aqui na internet aqui no meu canal nos comentários mas vamos falar mais lá para frente tá galera eu vou sair agora vou ver se vou bater um rangozinho vou naquele restaurante que vocês já sabem que vocês não gostam uns falam que aquilo aí não é lugar para ir porque aquilo não é comida aquilo aí é um aperitivo outros falam que aí é bom é para é bem dividido tá galera depois de lá vou ter que ir para o Walmart depois do Walmart vou ter que ir nesse trailer aqui e vai sair vídeo desse trailer aqui tá vai sair vídeo desse trailer da galera não doi ela ainda desculpa aí tá tem uma galera que mandou mensagem que queria ele mas desculpa não consegui entrar em contato com eles mas vai ter vídeo com relação a ele e novidades tá meus amigos dois vídeos um desse aqui e onde o outro tá galera tá acompanha aí Gilberto mas agora tá vamos com meus amigos manda a vida dia de folga o que que Gilberto não faz panela tomar uma sopa aquilo que você não gosta que vocês abusam Gilberto isso aí é só para não esse caldo verde então eu tomou um caldo verde para galera é que ainda você não vê mais se vai ser só caldo verde ou algo agregado no caldo verde tá melhor hora tá galera que Gilberto vai comer esse aqui é um maçã de abacate isso aqui eu acho que deve ser um frango desfiado esse é um molho normal pão sopa que vocês falam caldo verde mas eu acho que é uma sopa tá galera esse aqui eu nunca provei mas vou tentar provar isso aí enquanto o pessoal da Florida tá no calor essas horas aqui é neve aqui é complicado aqui a previsão às vezes indica que não vai levar depois começa a levar é bem complicado é muito difícil é difícil essa câmera é bonitinho muito lindo esse carrinho tá galera agora vou ver se eu vou dar uns rolês preciso ver algo que vocês mais gostam vocês mais gostam de ver o Brutão só tá aí na expectativa quando aquilo vai começar a mandar bala tá galera esse Brutão aqui é muito bravo esse Brutão é muito bravo é bravo demais olha como é que ele tá aí só na expectativa que quando tá nevar a rua fica bem isolada o pessoal que vai para farra hoje aqui não brincam com neve ou sem neve o pessoal vai para farra hoje sexta-feira eu até queria ir para um bar mas já não vou mais tô cansado não vou mas sexta-feira o bar fica bem agitado bem movimentado mesmo às vezes é bom que é para você descontrair um pouco e até seria bem engraçado ir lá e filmar para vocês verem como é que é a balada dos americanos daqui do norte tá porque aqui eu não vivo no interior e é como se fosse também no interior de qualquer país só que é o interior bem mais moderno aqui as pessoas têm um poder aquisitivo maior tem uma vida como se tivessem não digo como se tivessem lá em Miami não é a maioria das coisas que as pessoas que moram no estado como na Flórida estados mais desenvolvidos né desenvolvido estruturalmente como Flórida Texas e esses estados aí eles geralmente têm um poder maior poder de ter digamos que não seja poder mas tem uma facilidade maior né por morar em um estado bem mais desenvolvido por morar em um estado que as coisas funcionam melhor não tem neve então os investimentos acabam se atraindo para lá agora para nós que morarmos aqui no norte às vezes é meio difícil porque porque aqui não tem tanta infraestrutura e eu não moro numa cidade grande mas vocês podem ver uma cidade pequenininha mas você encontra de quase tudo um pouquinho né tem Walmart supermercados normais comuns daqui da região você encontra um campo de futebol algumas coisinhas tem sempre tá galera é aquela diferença do interior de nossos países e o marisco mas olha aqui o preço do camarão olha isso aí cinco dólares e noventa e oito centavos com a taxa e tudo mais vai para seis dólares e tal nós não podemos comparar o dólar e o real dólar e o quanto tudo bem que vocês se compararem e vão dizer porque não tá caro demais é mas nos aqui ganhamos em dólar então nós estamos também em dólar mas cinco dólares tá bom demais olha esses grandalhões aí ó seis dólares oito dólares para aquele pacote maior então aqui essas coisas um pouquinho bem mais acessível por esse motivo qualquer pessoa tem acesso olha esse pacotão olha esse aí 13 dólares tá vendo o preço aí 13 dólares impressão bem acessível aqui você encontra aqui para marisco se fude se fuder como fosse marisco não é galera isso aqui é para fazer tacos aquelas comidas mexicanas aqui o gibertá é muita informação tá galera gibertá é um radialista eu preciso comprar carne mas aquela carne o catra de vez em quando aparece no Brasil catra em Angola não sei como é que chama mas não tem de vez em quando aparece essa carne moída eu não gosto muito não sou muito chegada a carne moída mas de vez em quando eu bato mas lembrando que aqui a carne é muito cara tá a carne aqui uma das coisas mais caras aqui é carne e carnes assim como essa aqui olha aqui o preço 21 dólares tá galera o preço por libra tá saindo 2 dólares e tal são quantas libras eu não tô vendo quantas libras são assim vamos ver aí 21 dólares caro demais isso aqui é a perna do do porco 26 dólares a carne de porco aqui uma das carnes mais baratas que tem a carne de porco 26 dólares por essa perna aqui eu acho que tá acessível demais mas agora deixa chegar não Gilberto vai enrolar muito e eu não quero que esse vídeo passa mais de 13 minutos deixa ver se vou lá verificar o que eu quero essa chica na que eu gosto muito mais gosto demais mesmo isso aqui o maionese ketchup de vez em quando lembrando desculpa aí nutricionistas aqui é quase mas é bem prático sempre você encontrar comidas assim feitas que só esquentar e comer porque aqui eles estão sempre na correria esse aqui é um como meu macarrão em cheese não macarrão de salad isso aqui aqui é como se fosse macarrão com salada e coisa parecida deve ter alguns vegetais aí dentro como se fosse macarrão em cheese isso aqui é o puré a salada de batata é bem como a pessoa encontrar coisas assim já pronto que é só chegar a esquentar e comer é o que se diz aqui nos Estados Unidos come-se muito mal até por parte eu posso acreditar que sim mas particularmente também não porque porque se você tem tempo de cozinhar você consegue comer em condições consegue comer bem mas se você não tem tempo tempo de cozinhar aí sim na minha humilde opinião eu acho que alimentação depende de nós próprio só que a questão é o seguinte eu vou ser sincero aqui a vida é muito corrida aqui a vida é demais mesmo às vezes você não tem tempo para nada é bem corrida aqui a vida porque você tá aí tá aí tá aí tem um montão de coisas que você tem que fazer faz aquilo faz aquilo faz aquilo tá acaba sendo muito corrida é por esse motivo que as pessoas dizem que aqui a vida alimentação é péssima não viveu muito a base de hambúrguer e essas coisas aí tipo no meu caso eu trabalho com caminhão então trabalhando com caminhão eu supostamente eu tenho que levar comida de casa para ver se eu consigo me alimentar minimamente saudável mas eu não consigo levar comida de casa é bem difícil levar comida de casa mas tem pessoas que levam esse sim conseguem se alimentar saudável porque eles tem uma uma dieta bem regular uma alimentação bem regular então aí vale a pena para galera eu vou começar aqui baratinho tá é 76 centavos também preço aí é muito barato meus amigos olhem como é que o preço da TV barato aqui TV de 58 polegadas 268 dólares tá galera lembrando que você pode aplicar para financiamento geralmente peraí até vou lá vou lá mostrar um pouco para vocês entender melhor como é que funciona a compra de equipamentos aqui no Walmart porque possivelmente tem pessoas que não tem essa informação então já vai acabar obtendo porque tem a opção de você comprar via financiada tá galera olhem como é que essa TV da Samsung é baratinha 948 dólares você pode pagar mensalmente 87 dólares cerca de 88 dólares por mês tá até você liquidar a a maioria das vezes e isso geralmente achou que eu tenho por cento é pior que o seu irmão se eu rei tento é presente pior isso aí vai ficar em média aí 10 a 20 porcento assim entenderam tá galera agora isso aqui é uma outra marca é uma outra Samsung também 35 polegadas só que ela tem uma configuração diferente vocês podem ver que já caiu aquela lá 948 aqui 698 então possivelmente alguma coisa diferente não sei para quem entender melhor deixa nos comentários tá galera eu não consegui verificar agora tem essa outra aqui também esse da Samsung esse aqui é Vizio são 70 polegadas 648 me intriga né que essa aí são 75 polegadas e é mesmo preço não não aquela é 670 isso aqui é 648 tem uma que eu uso muito que eu gosto bastante deixa eu ver ela aqui tá aí eu gosto muito dessa marca aqui eu uso essa marca gosto muito dessa marca é uma boa qualidade de imagem 538 dólares você pode pagar por 49 dólares 85 centavos 12 acho que quanto tempo geralmente aqui um ano seis meses você paga isso aí você pode aplicar online lembrando para aplicar isso aí você tem que ter seus security numbers que é para você aplicar isso aí tá galera mas você tem facilidade aqui para tudo muita coisa que você consegue comprar via financiado essa TV aqui quanto é que sai no Brasil em Angola eu sei que isso aqui é um preço absurdo em Angola agora no Brasil não sei tá eu já cogitei uma vez mandar uma TV de celular para minha mãe mas o que é grande demais também Gilberto aqui não brinca informação eu preciso de duas coisas preciso de uma escada é o que eu vim aqui ver e também preciso também de óleo para o motor vocês viram que nos outros dias eu tava procurando de óleo para colocar no motor e não não encontrei deixa eu ver o meu olho como a escada é muito comprida para circular cola aqui dentro vou ver tudo depois de eu terminar de verificar tudo aí eu vou voltar para aqui quando eu terminar enquanto isso eu vou ver tudo que eu tenho que ver só um bidão de óleo não tem mais já não tem eu preciso de quatro desses na verdade eu preciso de quatro desses e um desse aqui essa aqui já comprei no outro dia que eu fui lá no Walmart eu filmei para vocês saí sem o olho mas depois me recordei eu falei não é melhor levar já esses pequenininhos para ter isso aí no caminhão de forma que eu vou encontrando vou levando agora não sei se vou levar essa não só vou levar é melhor levar um esperar dois a voar quer trocar o olho aqui você encontra filtro de óleo encontra vela de ignição ou vela incandescente independentemente de como quem quiser chamar filtro de ar-condicionado filtro de ar do motor filtro de olho também você encontra filtro de diesel de vez em quando também você encontra filtro de diesel tá galera o Walmart aqui ele tem muita secção o olho também você encontra tanto olho da transmissão tanto olho para o motor você encontra aqui tudo um pouco isso aqui é para pesca agulha para pesca tá galera eu na verdade eu não sei pescar mas eu gostaria de aprender a pescar o que eu mais adoro é camping eu adoro camping eu adoro acampamento acampar é o meu forte gosto muito de acampamento gosto de viver aventuras essa parte uma vez eu comprei lá na flor da bem cara isso aqui é prova de água quando você vai tipo na piscina ou vai no rio alguma coisa você coloca o celular aí dentro e é bem divertido tá muito divertido mesmo talvez se encontrar algumas fotos eu tive na flor da o ano passado lá para me divertir e ainda vou estar mais esse ano lá com minha família toda vamos para lá divertir um pouquinho e é bom que isso aí você guardar algumas recordações me perguntaram porque que naquele dia eu tirei o banco da bicicleta gostava o preço do banco que eu uso olha aí 34 dólares 34 97 pilas é muito por esse motivo que eu tirei meu banquinho e aquele banco é muito confortável se bem que eu também queria trocar por um banco semelhante a esta aqui porque eu não gosto muito aquela coisa aqui do meio a vez acaba incomodando um pouco nessa parte aqui mas é bem confortável essa aqui super recomendo é muito bom muito boa qualidade agora que a parte da cereja do bolo vão olhando qual bicicleta vocês acham que o jubertão tem que comprar deixa eu ir para lá a minha tá aí está vendo olha aqui essa aqui que eu havia comprado que eu tinha aqui estragou até o último dia que vocês viram onde ela quebrou essa aqui sai por 228 dólares viram um preço acessível né bem razoável essa aqui quase semelhante mas já tem um pneu mais grosso vocês podem ver que essa aqui tem um pneu grosso e essa que eu tinha tem um pneu mais leve só que essa aqui o quadro é alumínio por esse motivo que eu levei ela que facilita você tirar do caminho e voltar colocar me deixa nos comentários me dá uma ideia o que que vocês acham que eu posso usar para cobrir o banco ou cobrir a bicicleta toda para não criar ferrugem porque aquela outra também se estragou porque por causa do sal o sal fez ela estragar mas também que ela demorou um pouquinho olha como é que o banco dele é bem desconfortável deixa nos comentários será que leva de novo essa aqui ou leva uma outra a galera tem bicicletas aqui bonitinhas deixem nos comentários será que leva uma semelhante aquela aí que tá lá em cima aquela já tem um choque absorve que tem o amor de dor porque é bom para se divertir um pouco fazer as compras ou leva uma começa aqui essa aqui é mais uma mulher essa eu gosto de ver mulheres andar com essas bicas aqui é muito linda mas eu tô mais empolgado nessa aqui que eu já tinha mesmo antes essas aí também tá muito empolgado nelas só que possivelmente a também mesma coisa é um pneu chinos a galera vão olhando qual é que vocês acham essa aqui também ou essa azul essa azul aqui é linda só que é muito pequena para mim Gilbertão é alto que tá um preço bem razoável 148 dólares mas é muito pequena essa aqui sim essa daria para mim só que o pneu é muito grande 29 mas é muito grande o pneu quanto mais o pneu for maior mas faz com que você tenha que pedalar mais fica mais cansativo para você pedalar só que essa aqui é boa para você andar com ela na trilha se você vai andar na picada a estrada de chão que eu tava me referi essa é muito boa tá galera agora tem essa aqui também é fina bonita tem choque absorve a frente que é um amortecedor e tá presente sabe o preço que eu falei para vocês ela varia preço das bike varia muito é muito variável você encontra de cento e tal dólares que tal o Gilbertão tem um desse aqui no caminhão ela trabalha com uma garrafa de propina propina dá para você esquentar a água fazer alguma coisinha final de semana quando a pessoa vai fazer o restart é bom sempre tem uma coisinha dessa não é aí evita comprar comida e também aproveita ter uma comida saudável porque às vezes para você comprar comida saudável você tem que ir para um restaurante que que não seja uma rede de fast food porque a rede de fast food geralmente ela se vende hambúrguer vende comida rápida né que nem diz mesmo fast food fast food que é comida rápida e aquilo é só para enganar o estômago agora uma coisinha dessa aí você consegue cozinhar algo em condições tá isso aqui é para fazer como se fosse panqueca como se fosse não exatamente panqueca tá bom galera deixa ver se eu vou preciso comer alguma coisinha e depois em seguida troco mais uma ideia convosco Gilbertão precisa comer a um Gilbertão gosta de comida alguém me recomendou esse remédio aqui no canal e depois também a minha minha mãe americana também me recomendou dois um 10 e o outro eu super recomendo esse aqui é muito bom para alergia bom demais mesmo e o outro é bom para descongestionamento nasal para você abrir as turbinas agora só que eu não preciso desse aqui isso é muito eu preciso reforçar o meu estoque aqui ó tá aqui ok esse aqui é bom demais mas muito bom mesmo também para alergia também ele ajuda a descongestionar as viés nasais agora esse aqui então ok tá aqui 19 dólares 19 24 tablet eu preciso só de 24 antigamente eu só usava isso aqui eu usava esses tipos aqui esse é um bom também só que essa aqui é momentâneo você coloca ele fala 12 horas mas para mim no meu organismo isso funciona mais duas horas uma hora e meia duas horas agora esse aqui não esse aqui é mais de 24 horas você coloca e fica fica a noite inteira o dia inteiro super bom tá galera super recomendo o seu bandido reflita essa descova de dente aqui é para adulto olha o preço 100 dólares tá cara demais eu não sei aqui a sensação de ter essa coisa vibrando na boca eu nunca usei isso aqui nem imagino como é que isso aqui é nem tenho curiosidade também de usar benzer já tive na altura algum tempo para cá tive curiosidade de tentar usar uma dela eu nunca cheguei a usar nunca cheguei a comprar nenhuma delas eu prefiro aquela usar a moda tradicional pega ela passa na boca e tá resolvido tá meus amigos esse aqui é o procedente que eu uso essa marca aí se acham que é uma marca e me recomendou foi um dentista disse que essa marca que é muito boa galera aquele bidon aí de olho acho que deixaram porque ele tava furado ele começou a pingar aí na parte de baixo por isso que eu não tô a levar tá essas compras aqui o que que eu fiz ela quanto é que deu 100 dólares e quatro você dela quase cinco né coisas mesmo boba 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 hahaha coisas boba até não digo né mas coisas normais simples aquela barra lá é para mim galera aquilo aí vai demorar muito tempo tá isso aí vai demorar muito tempo para mim agora essas coisinhas aí para minhas criancinhas para minhas quatro crianças ela geralmente elas comem isso aí você pode ver que eu tava bem reduzido manga quase que ninguém gosta só o que gosta e o que tá lá no canto é vitamina C tá galera agora isso aqui é meu petisco para o caminhão tá aí petisco sabe o caminhão essa água gasificada esse também são algumas gomas gelatina esse aqui é um remédio para alergia também é caro demais de 19 dólares o remédio e aquela coisinha que ficou mais caro e a vitamina tá tá a vitamina saiu por acho que seto seto ou 12 dólares a vitamina e essa aqui saiu por 20 dólares e pouco a neve aqui nunca acaba tá olha aí a neve galera antes que você me perguntem por que que eu levei as compras assim não coloquei no saco aqui no estado não é bem dizer aqui no estado é proibido do comércio da saco de plástico eles querem acabar com essa questão da poluição do ambiente tá então aqui o estado combate isso aqui é proibido galera agora como eu tenho os dedos aqui no caminhão que eu geralmente guardo para colocar meu lixo vou ter que tirar alguns para colocar aquelas comprinhas porque senão vai ser difícil subir com ele lá dentro de casa tá galera galera já parei tá já parei Gilberto Neto Gilberto Neto Gilberto Neto agora tem o mais velho que chama-se Miguel Neto tá galera já parei então agora eu resolvi esse espaço que é para dar uma dica porque às vezes Gilberto grava tanto só que acaba às vezes fazendo uma confusão colocar certos conteúdo e acabo esquecendo certos assuntos tá galera esse aqui gostava esse comentário aí em cima eu não sei nada com relação a questões de criptomoeda já me mandaram várias mensagens até na mensagem no Facebook normal já me avisaram já me alertaram que pode mudar problema e tudo mais galera eu não aconselho ninguém a entrar esse tipo de coisas de criptomoeda esse tipo de de questões de investimento coisa do gênero não sei nada com relação a isso vocês acompanham o meu dia a dia fora de casa você acompanha mais vídeos fora de casa na estrada e tudo mais eu nunca falo em questões que que eu não domino então como são coisas que eu não sei nem se que eu posso falar fico no meu cantinho e tudo mais me disseram com relação a essa questão aí que eu tenho que prestar muita atenção porque senão vocês vão começar a entrar nessa até vou usar termos prefiro que eu nem usar prefiro nem usar os termos que eu recebi lá e não vou colocar aqui porque algumas mensagens eu recebi no Facebook e no Instagram não esqueça galera segue lá no Instagram e no Facebook acho que é Facebook e Instagram não sei tá galera não sei nada com relação a essa questão tomem muito cuidado muita atenção que o mundo está meio complicado também controverso eu não apoio então Gilberto não vem aqui vender coisas aqui na internet Gilberto não única coisa que eu fiz e que eu vou fazer de vez em quando esse foi que estão tipo solidária coisa de gênero o pessoal às vezes que me manda como é que aquele aquele coração aí me manda um tempo só se faz de uma saque no canal tá me manda não sei como explicar mas eu sei que eles me mandam eu vejo que entra lá a notificação só que a pessoa tá dirigindo consigo falar presumidamente eu quero alertar pessoal que eu não sei nada com relação a esse tipo de negócio criptomoeda Bitcoin não sei se você vai entrar um negócio desse preste atenção tem que pesquisar vocês próprios tentem verificar vocês próprios Gilberto não sabe de nada tá 99% das pessoas que assistem os vídeos assistem porque gostam de assistir acompanhar a vida de Gilberto ver o que Gilberto faz ver o meu dia a dia aprender um pouquinho porque eu aprendo mais convosco do que eu ensino e tudo mais tá se eu associar a minha vida particular com o canal vai me deixar refém no canal e eu não quero ser refém do canal eu não quero ser refém do canal porque até antes de abrir o canal já tinha as minhas coisas pequenininha já tinha eu não divulgo aqui na internet evito mostrar na internet porque eu tenho família só a questão das cargas o preço das cargas a minha mãe pediu que para não começar a mostrar mais o preço das cargas não falar mais e eu respeitei é o que eu faço tá galera então esse é só eu como é que eu posso dizer desabafo também não desabafo essa é uma chamada de atenção tá galera chamada de atenção no bom sentido porque eu não quero que vocês entram em alguma roubada não quero que vocês entram caem em algum gol quero que vocês tenham atenção precaução e sucesso tá meus amigos galera espero que vocês tenham gostado inscrevam no canal e partilhem nosso nosso canal vídeo te dá pra vocês com felicidade como assim que então só com o vosso apoio a gente chega lá tá tudo de bom um ótimo sábado se divirta com cautela segurança gibertão tá na área fiz dois vídeos hoje supostamente até nem era para esse vídeo entrar no ar hoje esse vídeo vocês viram hoje não era para entrar no ar era para ficar na gaveta mas como eu precisava colocar essa questão então esse vai entrar no ar e outro entrou na gaveta fechou galera é nóis fui e aí